E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir malandradinho ninja, episódio 17, Rinha de Criança, do Voicemakers, belezinha? Caraca, meus amigos, que topzera, hein? Estamos devendo esse vídeo pra vocês, a gente já lançou tem alguns dias, vocês já estão cobrando a gente, então, cara, estamos trazendo, espero que vocês gostem, deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Canal de vlog, canal de games e canal de cortes estão ativos, saindo vídeo praticamente todos os dias, beleza? Verdade, meus amigos, então? Bora pro vídeo. Bora. Chegou, meu Deus, chegou as preliminares do Naruto, rapaz. Então, né, esse é o momento mais marcante de Naruto, velho, pra todo mundo. Não tem como, você pode falar do resgate do Sasuke, o Pen chega na aldeia da folha, nada se compara às preliminares do Exame Chunin, cara, nada. Olha aí, é principalmente do Roger Léo e do Gar. Ah, meu irmão, vou te contar, hein, esse é o melhor momento do anime. O anime, rapaz, pode ter qualquer porra desse negócio aqui, meu irmão. Eu quero falar o seguinte, melhor luta fez com que o anime virasse anime quando teve essa luta aí. Botou o Gara pra mamar e os... Eu vi quando eu era criança. Lá, piquituxo, saia da escola correndo só pra ver essa batalha gigante. Eu sempre torci pro Naruto, mas eu tenho que concordar. A melhor de tudo, a melhor luta, Rock Lee versus Gara. Pra quem não torceu pro Rock Lee, tá maluco, pô. Tá louco, dodói. É isso, cara. Muita gente queria que ele vencesse, né, mano? Exatamente, pô. As outras lutas foram só lutinha, porque Rock Lee versus os Gara foi o meio-evento, pô. Não fale isso, porque temos uma das únicas lutas do Chino, por favor. Menos, nem menos. É verdade, é verdade. A luta do Chino é épica. A luta no Lee contra o Gara, pelo amor de Deus, né? Marcou muita gente. Agora, o que o Carlos fala foi maneirinho. Calha sua boca. Não, nada a ver. Só explodiu o cara, só. Agora, Neji contra a Hinata, sabe? E o Naruto ali, empolgando todo o discurso do Neji. Ali foi o único momento em que o Naruto falou pra Hinata que poderia ser canônico e sair o casamento. Mas ele dizia, ah, não, 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 Chico, Chico quebrado. Eu só lembro da Hinata cuspindo sangue, tomando murro, tadinha. Ó, esse momento, inclusive, eu nunca consegui perdoar o Neji, velho. Eu nunca consegui perdoar o Neji depois disso aí. Tipo assim, ah, ele se redimiu, foda-se. Ah, o Neji morreu, eu tô tão triste. Foda-se, morre mesmo, otário. Nunca perdoei. Você deu soco na Hinata, você fez ela cuspir sangue. Queria, não, vou quebrar a Hinata na porrada e vou quebrar o espírito dela, que ela vai pra casa e não vai esquecer mais nunca. É verdade. E todo mundo segurando o Neji depois. Nossa, marca demais esse frame aí, todo mundo segurando ele. Cuidado com ele, galera. Pelo amor de Deus, essa parte aí pra mim é uma parte muito fruta do exame pra mim. Já eu também, como o Dine, eu assistia na época da escola. Mas eu assistia, assim, perto da hora do almoço, né, que eu estudava de tarde. Então, assim, finalzinho do Bom Dia e Companhia ali, passando o Naruto. Nossa, que nostalgia. Apesar de que, né, sempre chegava num ponto e depois repetia tudo do começo de novo e a gente continuava assistindo porque era muito bom. Eu assistia no DVD, véi. A gente comprava a mídia crua, jogava o episódio legendado lá e levava pra casa pra assistir no DVD. Eu assistia no RMVB, rapaziada. Nossa, isso aí são os raízes. Legendado, ó. Tá maluco, véi. 25 MB. Eu baixava uma hora episódio pra assistir 25 minutos. Qualidade de, tá ligado, aquele MP4zinho que tinha visou, tá ligado? Saudade. Mas era bom, tá? Mas era bom. Na época era bom. Inclusive, da minha coleção de mangá, o meu primeiro mangá foi o mangá do Naruto, que eu ganhei de uma amiga da escola. Nessa época eu nem sabia o que era mangá, eu achava que era um livro do Naruto, né? Depois que eu descobriu o que era mangá, eu comecei a colecionar. E era justamente de uma parte do Exame Chunin. Foi o meu primeiro mangá. Já pegou spoiler, né? Esse foi o seu primeiro mangá de todos os mangás, de todas as coleções? Sim, foi o meu primeiríssimo mangá, o Naruto Clássico Vol. 7. Eu era viciada em Naruto nessa época, então... Eu acho que também tive um momento vício de Naruto pra caramba também. Era uma coisa assim, comunidade do Orkut, nossa, fanfic, tudo, tudo. Exato, exatamente, tipo assim, a galera que assistiu Naruto agora, não sabe o que era antes. Porque, tipo, Naruto foi um estouro no Brasil. Tinha salvadinho, caderno, bolsa, estojo, tinha tudo de Naruto, velho. Eu lembrei um álbum de figurinha do Naruto, eu não sei se vocês já viram, um que você completa e você ganha prêmio. Só que nunca vem aquela figurinha pra você completar o prêmio. Nunca vem. Sim. Nunca vem da figurinha. Era aquele mais pirata, aquele álbum piratinho assim. Que era Naruto, aí depois era Chiquititas, aí Rebelde. Exatamente, Lara, exatamente. Pô, você ganhava bicicleta, fogão, mas sempre faltando uma pra qualquer prêmio. Nunca ganhava. Nunca ouvi falar de ninguém que ganhou nada nesses álbuns. É assim que você enrique, Alisson. Exatamente. É, galera, e vamos que vamos, né, rapaziada? Porque agora a gente só acaba quando terminar todo esse Enem Ninja. Então, partiu, valeu, show. Isso vai ser épico. Vamos embora. Eu vou tentar a porrada na Eno. Vambora, meu filho. Eu vou usar o Rindadinha aí. Claro, vamos embora fazer esse xixi aí no Naruto. Boa tarde a todos. Faz tanto tempo que eu não vejo vocês. Saudade. Tavam com saudades de mim? Tavam nada. Sei que falam mal de mim pelas costas. Seus bandos de filho da... Ora, eu estou surpreso que muitos de vocês sobreviveram. Até porque... Naruto? Naruto sobreviveu? Cacetada. Não, essa me pegou de surpresa. Hachi! Alguém mais se surpreendeu aqui ou foi só eu? Ah, é? Nem eu acreditava. Nem eu acreditava. Acredito que meus ouvintes estão vendo isso, não. Sei não, hein. Acho que é fake news. Mas assuma. Ele tá na sua frente. Tu é muito manipulado, Cacat. Claramente mentira. Ora, eu realmente sou muito impressionado que o Naruto passou. Vai me dizer o quê? Que o Choji também passou. Ah, pelo amor de Deus, né? Não! Não! O Choji... Ah, não acredito. É sério? O Choji... Não acredito nesse rolê aí, não. Me sonha pra ver se eu me belisco. Fake news, fake news, fake news. Passou foi muito ainda. Esses moleques estão bugando o jogo pra fazer esse feedrun. Vocês estão bugando esse jogo, né? Safados! Estão pulando no cantinho ali do frame da árvore ali pra pular o mapa e zerar rápido. Saiu um contra, né? Isso não é feedrun de verdade, não. Retrapassa! O que que essa mulher tá falando? Realmente. Pensei que ia morrer muito mais menino nesse mato. Só falta não morrer mais ninguém. Vai virar por outro. Então, Hokage, tinha 200 alunos participando. E agora sobrou uns 20 e pouco. Continua Nutella. Na minha época, só sobrou eu. Por isso eu sou Hokage. Não tinha mais ninguém vivo. Calma! Saca só os gominhos do pai. Se for assim, eu também tô gostoso. Até vim com minha camisa de renda. Ai, gente, o crush passou. Acho que é um destino. Destino, né? Só se meu nome for Shikamaru, destino da Silva. Gente, mas isso tudo é pra lutar contra mim? Ai, vocês vão precisar mais do que isso. Eita, perda. Tô aqui, senhor. Tô aqui pra quebrar a fusta em todo mundo aqui. Vou meter ele a figura na jumenta em todo mundo. Eita! Vai ser só pau na cara do cabeludo metido. Pau na cara do emo. Pau na cara da múmia. Pau na cara do menino amendoim. Pau na cara de quem tá me assistindo aqui. Pau na cara do menino amendoim. É... Pelo visto, eu tenho cabelo maior daqui. E o mais lindo... Nenhum lavou tanto quanto... Hã? Maldito Sasuke, o cabelo dele tá mais entrotado que o meu. O cabelo dele é absurdo, desgastado. Queridos ouvintes. Tenho que falar baixo aqui. Mas tô vendo que o Sasuke passou também. A audiência vai ser boa hoje, hein? Aí na moral menor, tô puta. Aquela cachorra quebrou meu braço. Mas só pra provar que eu sou foda. Passei de braço quebrado mesmo. E ainda vou soltar o batidão que eu escrevi. O funk do braço quebrado. Olha o cabutinho fingindo ser do bem. Ah, ele vai rir. Ele vai rir. Ele vai... Tá segurando, sabe nem que... Para de me olhar, senhor. Que foda, velho. Para. Tá segurando. Pra ver essa porra. Olha a cara. Esse corno. Esse desfazido. Mais vagabundo. Te botar na cara. Pode me olhar. Para de me olhar, por favor. Desculpa aí, gente. É que eu tenho a síndrome de Tourette. Poxa, mano, já se viu? A gente passou aqui limpinho, viu? Sem dano nenhum. Até parece que o desgramado do nosso professor ensinou alguma coisa pra gente. Olha lá. Deve estar se achando agora. Eu sou um professor incrível. Eu sou um professor incrível. E elite. Oi, ó. Meus alunos passados sem nenhum arranhão. Graças ao quê? Aos meus ensinamentos. Eu literalmente não aprendi nada com eles. Não aprendi nada com eles. Ensinei a eles a minha técnica da espada. A espada que corta a gente. Devem ter usado muito ela, Misami. Aquele vagabundo me ensinou uma desgraça de técnica de espada. E ninguém aqui usa espada. Coisa mais inútil que aprendi na minha vida. Até a fórmula de Páscara era mais útil. A fórmula da Páscara, bicho. Aí, o cara, meu melhor aluno. Ensinei pra ele as minhas melhores técnicas da espada. A espada que corta a gente. Ele deve estar me agradecendo. Olha aí, me olhando. Na primeira chance que eu tiver. Vamos do céu, o cara é duro, velho. Inútil. Meses falando de uma merda de uma espada. Que ninguém usou. E não vai ser só ele que eu vou matar, não. Vou tacar em todo mundo que eu não gostar. Vai ser vuxi no meu irmão que não me deu meu sorvete. Vai ser vuxi naquele emo ali. Vai ser vuxi naquela múmia ali que já teve destaque demais já. E o Kishimoto já quer cortar ele da história já. E vuxi naquele cabelo de cuia. Não gostei dele não. Tem cara de fraco. Gente fraca me dá ódio. Já tô até sentindo que esse aí vai ser facinho, facinho. Oxi. Meus alunos passaram. Nunca dei aula pra esses moleques. Pensei que eu vou dar. Também, né? O Chino tá no time. Tipo, a Hinata carregada, né? Subindo de elo nas costas dele. Que feio. A camara ainda tá em choque. Filhos da mãe. Falei pra não lançarem fogos. Cachorros passam mal, tá? Ai, olha essas costas. Esses ombros. Esse trapézio. Essa roupa de gari. Esse pirulito desenhado na camisa. Caraca, isso é muito foda, hein, mano. Queria ver o pirulito das calças. Carai, tá parecendo reunião de condomínio. Tá geral aqui. Carai, Sakura, olha que engraçado. O pinteto amoroso em um take só. O Leo gosta de você. Tu não gosta do Sasuke. Hinata gosta de mim. Eu gosto de você. E você de mim. E o Sasuke gosta de levar a porrada. Cala a boca, Naruto. Ai, tardeno, tardeno. Nem fiquei em sono, Tatu. Por que que essa merda tá ardendo tanto assim? Eu falaria parabéns pra vocês agora. Mas se na floresta vocês se cagaram, agora então não tem pra onde ir. Ou espanca, ou leva a porrada. Ó, meu gordinho. Não vai fugir dessa vez não, hein. Puto safado. Gosto de gordo. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal. Gente, eu acabei perdendo a minha barata. Letinha da sorte. Ela gosta de entrar na calça dos outros. Se alguém sentir algo, já sabe. Agora é hora de falar sério. Vou contar a verdade pra vocês. Vocês sabem pra que serve essa prova, afinal? Claro que sei! É pra sermos ninjas! Heróis fantásticos da vila! Enfrentarmos caras maus e depois virar rogaz! Porra nenhuma. Isso é um alistamento militar. E você está treinando pra ser um soldado do exército, pra morrer igual bosta e virar adubo. É só isso mesmo. Mas... Mas se tornar ninja não era legal? Porra nenhuma. A verdade é que é uma bosta mesmo. Essa vida ninja é uma merda. Só tem guerra, morte e muita. Mas muita filha da puta... Ah, quem dera se tivesse alguém pra acabar com isso. Ah! Alguém, né? Mas enfim... Eu preparei um slide no PowerPoint com uma fotinha de vocês. Mãe, tá fazendo demais. Ficou bem legal, né? Que pose zoada é essa que eu tô? Pose de ninja. Não reclame da foto não, demônio. Me botou numa pose genérica. Não gostei não. Não mata esse velho. E vux! Não tirou a foto quando eu tava comendo? A minha está ótima! Pô, a minha tá melhor de todas! Tô até lançando um jogo que eu nem sei fazer! E agora é como vocês podem ver no mapa. O nosso mundo... Michel Zizka! E só esse continente, o resto que se for... É dividido por cinco países. Sá! Mas cadê a mulher gostosa? O tempo passa... E só me decepciono mais com o Kiba. Continuando... É... Não lembro mais o que eu estava falando. Obrigado, Kiba. Com licença, senhor Harkad. Boa tarde a todos. Eu venho aqui pra... Eu serei o juiz. Caraca, moço. Tá tudo bem aí? Não, não. Tá tudo bem. Eu estou bem. É só uma alergia... Que eu tenho. É normal. É mudança de clima. Sabe como é que é? É doerlo! Colocou na máscara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É só ficar frio que eu fico assim, sabe? Mas então, canta. Tem mais um momento. Vamos começar a rinha de criança? Correr, veloz, com as mãos atrás. Quem é meu pai? Queria só saber Roca que eu quero ser... Roca que eu quero ser... E o nome é ninguém de Belém. O teste do matacal é pesadão. Tá cheio de avelão. Colada absurda. E o nome é ninguém de Belém. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu sou ligador, invendor, cara é depressivo, você é como um poderzinho, eu te ligo na porrada, eu te zoom, liga de criança. Tá pega, moleque. Bom, como passou muita gente, inclusive tô até impressionado que o Naruto e o Choji passaram. Então agora vai ser o famoso método que a gente usa. O método, alguém tem que se fuder. Que não tivesse se sentindo bem, alergia, rinite, corona, hemorróida, infecção urinária, porque não bebeu água, não bebeu água. Pode desistir agora, não tenho vergonha. O máximo que vai acontecer é você perder o respeito de todos nessa sala, seu lixo, covarde, vergonha, seu merda. Vergonha da profissão. Até parece que alguém vai arregar nos 45 do segundo tempo. Se bem que essa tatu tá doendo muito. Corre, Sasuke, é melhor você desistir, viu? Pede pra sair, você tá todo cagado aí, não vai aguentar não. Vai fazer o time passar vergonha, pede pra sair. Seria bom ouvir algo motivacional, né? Ô, Sasuke, a Sakura tá zoando, desiste não, pô. Por favor, Sasuke, desiste. Você vai envergonhar a gente. Eu não quero pagar mico por causa de você, seu lixo. Caralho, cara, tá acontecendo. Ixi, olha o cara de tabaco ali, ó. Passando mal. Ele tá com uma coisa meio coisada ali no percorço, ó. Cara de chupão. É, na moral, esse moleque não vai aguentar não. Tem que prender ele, senão o selo vai estourar aí. O menino tá horrível, ó lá. Mas não fala pra ninguém não, hein, pra não expor o menino, né? Temos que manter a postura ninja aqui. Ô, Anco, calma aí rapidinho. O que foi, Kakashi? Vai fazer minha explain agora. Não vai me dizer que é por causa daquela vez que a gente saiu, aí eu peguei no seu espadão e tu não gostou, falou que era assédio. Eu já falei que foi coisa do momento, tá? Agora vinha aqui me interromper pra nada. Ah, já é demais. Não, linda. É que você tá falando com o microfone ligado. Como é que é essa? Como é essa? Como é essa? Eu ouvi o mandanão aqui. Como é essa? Como é essa? Como é essa, hein, eu não acredito que eu viso. Deixa, gente. Para me explicar aí, pelo amor de Deus. Agora fodeu. Ó, galera, era brincadeira. Ensaio de teatro. Tamo passando texto aqui. Ah, se é teatro, tá pra ler na Apple. Tá com nada. Agora eu entendi, pô. Caramba. Ah, já ouvi falar dessa peça já. Muito boa. Cheio de pot twist. Eu vou contar da tua tatuagem, Sasuke. O que vão dizer disso? Ei! Ei! Não, Sakura. Cala a boca. Vão te tirar de casa. O que os seus pais vão dizer quando vêm essa tuta? Desculpa. Desita, mano. Essa porra já tá virando é bullying. Galeria, meus amigos queridos. Infelizmente, eu vou desistir da prova. Eu espero de verdade que vocês entendam. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Põe sua mem... Gabutinho. Gabutinho. Narutinho. Pô, não sou pago pra ouvir essas viadagens aqui, não. É que eu já tô tão cansadinho, sabe? Tá cansadinho? Tô cansadinho. Ai, meu Deus. Mas, ó, Narutinho, outro dia eu te mostro tudo o que eu sou capaz de fazer numa luta, tá bom? Mas promete mesmo? Todo o seu poderzinho. É, as técnicas mais mortais. Vou te mostrar tudo isso. Tá bom. Fiquei até com medo, mas tudo bem. Aquele menino. Não é a primeira vez que eu vejo ele. É porque ele repetiu seis vezes. Caraca. Meio estranho isso aí. Quem é o sensei irresponsável dele? De acordo com o que tá aqui, é esse cara aí que tá aí atrás. Que nunca é enquadrado em cena. Nem tem fala. Ah, entendo. Esquisito, né? Esquisito é pouco. Tá com cheirinho estranho isso aí. Hum? Tipo, o Priquete mal lavado. Que maluco, Gabutinho, pô? Que papo é esse de que tá? O jogo só acaba quando termina, pô. Cadê o espírito de equipe? Time dos óculos aqui, pô. Eu, tu, o Fábio aqui. Vocês têm de mentira, né? Todo mundo. Porra, time dos óculos. Vai te fuder, Yoroi. Porra, não sou da tua equipe não, cara. Tudo me coloca do mesmo nível que você não, seu merda. Caraca, Gabutinho, que isso? Eita, carai. Que isso, porra, nenhuma. Já cansei dessa tua cara. Teu óculos horroroso aí. Tô dando pra dar um soco na tua cara e quebrar esse peito de palhaço aí. Calma aí, cara. Era uma crítica construtiva. Ah, velho, eu vou nem me meter porque não quero que quebrem meus óculos. E vê se tu luta direito aí, pelo menos. Porque já sabe, né? Se perder, vai parar em filler. E tu não quer isso não, né? Não, filler não. Pelo amor de Deus. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Acho bom mesmo. Tchau, Narutinho. Ah, como eu queria bater nesse moleque merda. O tanto que eu apanhei por causa dele. Mas tudo bem. A hora dele vai chegar. O Orochimaru vai tá aí pra dar a picadura nele. Tô eu. Ah, tô ansioso. Vai ser bom demais isso. Tá a deda a cara andando isso. Realmente, muito estranho. Pô, Sasuke, tu não vai desistir também não, né? De amigo a regão já basta um. Meu coração não aguenta toda decepção. Relaxa, Naruto. Se tem alguém que eu quero cair na porrada cinco minutos sem perder a amizade, é você, cara. Gente, eu tô doador do Sasuke mesmo. Bem, sem perder a amizade eu não garanto. Espero que não. Mas a porrada eu garanto. Tá, beleza. Vamos começar que tem muita luta ainda e pouco tempo de episódio. Opa! Mostra a TV Samsung 80 polegadas que a gente comprou nas Casas Baininja. As Casas Baininja. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Os primeiros vão ser o... Sentoshiba Nanatsu Sushi versus Tokyo Yamaha Yakisoba. Yakisoba? Brincadeira, eu não sei ler japonês. É bom, né? Eu não sei ler japonês. Vou chutar dois nomes aqui e vocês lutam, beleza? Vem aí o Sasuke então e o... E o carinha ali de olho preto. Quer dizer, é óculos? É óculos, né? É, time dos óculos. É time dos óculos. Como esses óculos não caem da sua cara? Isso não faz o mínimo sentido. É a força das minhas sobrancelhas. Eu tenho que fazer cara de mal sempre pra contrair e segurar os óculos. Se não, vai cair. Caraca. Mas aí, é tu que é o pirulito de xirra que todo mundo quer passar a língua, né? Pois muito que bem. Fique sabendo que chegou o fim dali, é pra... Vou te interromper? É que eu tô com um pouco de pressa, sabe? Tatuagem aqui tá doendo. Tô querendo andar logo com o meu arco de personagem sombrio. Ganhar o meu próximo poderzinho. Sabe como que é, né? Oi, LXZ. Tu me respeita, viu? Eu sou importante. Pô, teu nome é Ioroi, né? Isso aí. Sabe quantas pessoas vão lembrar disso amanhã? Ninguém, ninguém vai lembrar do teu nome. Porque eu vou te bater tão forte, que se tu tiver sorte de aparecer de novo, vai ser em filler. E eu nem vou assistir. Ah não, mas tu tá se achando demais, o seu emozinha. E todo mundo vai te chamar, sabe do quê? Ah, aquele carinha lá, dos óculos pretos, com pano na cara. Lembra, Sasuke, aquele negócio lá que te ensinei. Caraca, esqueci. É mole. Valeu, Sasuke, boa sorte aí. Não me vergonha não, hein? Que sensei bom. Quero ver esse menino lutando. Vai, Sasuke, usa o poder do seu pão e usa o meu sharingan também. Poder do seu pão, anda. Meu sharingan. Já tô com a mente lá na frente. Vê se pode. Sinto, kai-chi. Fight. Mão do tese capirotamento. Mão do quê? Todo dia isso. Já falei que isso não... Ai, não, vem. Tô lavado. Topo. Oi, imagina se pega. Chute nos cambijos e arm lock. Já era menor. Esse golpe é top, ó. Esse golpe é uma merda. E se eu beliscar a sua tetinha? O quê? O quê? É faterista. Ele tá treinando toda a energia da minha teta. Não, não. Tô só apertando sua teta mesmo. Pois saiba que eu aguento. Ah, é? E se eu usar minha técnica secreta? Jutsu, tirada de teta. Minha teta já era ruim quando eu apertava no colégio. Agora que tipo de monstro. Tira a teta do adversário. Vale tudo aqui, parceiro. Ai, que isso? É um chute de exorcizar. Osu de razão encapirotado. Tenho certeza. Não sai. Sai, demônio. Esse corpo que eu despertei. Sai, nome de Hashirama. Sai, nome de Hashirama. Sai, sai, sai. Droga. Como eu vou tirar ele de cima de mim? O que eu poderia fazer? O que o Naruto faria? Nasca e mete uma picunda nele! Ah, é verdade. O simples funciona. Ai, essa picuda foi boa. Quase que minha sobrancelha subiu e meus óculos caíram. Mas eu continuo com o cara de mal. Agora o negócio vai feder pro teu lado. Vamos sair a hoje. Ué, o cara tá errando tudo sem o Sasuke se mexer? Onde é que eu sou a cabeça? Fica parado, fica parado. Eu tô parado. Meu Deus do céu, Yorui. Representa aí. Agora eu vou pegar. Consegui, consegui. Ai, ó. Na orelha. Cabelo. Ai, meu pink subiu. Ai, levantei. Muito rápido. Tô tonto. Tenho que sentar. Oh, oh. Voltou. Voltou. Tô de volta. Só por isso errei a Uchi, hein? Mas... Isso é tudo que você pode fazer? Tô falando o quê? Tu só tem esse jutsu aí da mão. Que medo, pai. Oxi. Por que a câmera focou em mim? Volta pra luta aí, cameraman. Pra sua informação, eu tenho um jutsu bem mais forte. Indiferente. Qual? Jutsu. Na mão esquerda. Caraca, ele agora tá usando um jutsu na mão esquerda. Esse cara tá em outro nível. Sasuke, preste atenção. O quê? O que foi? Ele vai te atacar. Porra, Naruto. Jura. Jura, Naruto. Me distraiu pra falar merda nenhuma. Que bom que ajudei. Graças a isso, ele tá conseguindo desviar. Eu sou incrível. Ei, eu tive uma ideia. Vou meter um plagião mesmo. Ai, eu sou incrível. Uai, p-p-p-p-pera isso. Uai, o que é isso? Como ele fez isso? O moleque tá pirateando meu curso online. Achou as aulas por torrente. Tomei esses frutas, mas graças a Deus. Meu óculos não caiu. Sobrancelha continua firme e forte. E aí, Yoroi. Tá gostando de voar? Olha, até que tá. Mais relaxante do que eu pensava. Ó, eu sei que vocês vão questionar. Eu tenho copiado esse jutsu. Mas o que vocês deveriam questionar mesmo é como a gente consegue conversar no ar durante tanto tempo. Gente, a gravidade não funciona assim. Bom, não vou reclamar. Hora de solar. De novo essa porra? Inflamou. Agora inflamou a tatuagem. Vai, Tazki. Ute o pão. Eu disse que vai pra você usar. Não seja tímido. Pô, se eu travar agora, a piranha da Sakura vai falar merda. Como esperado do privilegiado. Você não é tão bom assim. Sakura bombada. Nossa, já fico um ponto só de pensar. Não vou perder isso aqui não. Eu vou usar a técnica da Dora Ventureira. É só pedir com vontade que resolve. Show, inflamação. Show, show. O quê? Tô de mal com você, Tazki. Ainda bem que a gente tá no ar ainda. Obrigado, gravidade não realista. Toma essa bicuda aqui. Peguei a bicuda. Bross. Então toma essa segunda bicuda. Peguei a segunda bicuda. Bross. Ei, isso não é familiar. O próximo ataque dele vai ser... Ele deu um sorrisinho e a mão dele tá subindo. É, mas ele quer pegar no meu pau? Toma igual. Urrui. Ah, tá. Pensei que ele ia... Oh, vou pegar no teu pau, sim. Como uma bicuda. Então ele é? Ah, ele. Ah, ele. Mas é da gente. Deu um empate. Os dois perderam. Empate o caralho. Vai te foder. Eita, não sei o caralho. Agora eu vi. Tu não sabe o que eu tive que... A dificuldade de... A tatuagem que... Mas, cara, eu tô sentindo. Ah, foda-se. Ô, calma aí. Não vai cair e sujar o chão aí de UTI. Não tô brincando. Mandou bem esse copiador safado. Ah, aprendi com outro copiador safado. Copiou meu golpe, copiador safado. Tá achando ruim? Me processa, fofa. Nossa, moleque. Não vai cair. Ah, mano. Ai, mano. Vai janeando. O chibaro que sei. É pra sermos ninjas. Heróis fantásticos da vila. Conceito, vai ter baião. Cala a boca, Naruto. Ai, tá ardendo, tá ardendo. Nem peguei o som da tatu. Por que que essa merda tá ardendo tanto assim? Não parece, né? Não tem o cabelo maior daqui. Vamos dar uma pesquisa ali. Comenta aí, meus amigos. Vocês querem mais zika? Não tem o cabelo. Sacar só os domínios do padre. Caralho, tá parecendo um reunião de condomínio. Tá geral aqui. Ai, olha essas costas. Esses ombros. Esse trapézio. Ai, na moral, menorto puta. Aquela caixona aqui no meu braço. Então agora vai ser o famoso método que a gente usa. O método Alguém Tem Que Se Foder. Tá maluca, Bud? Porra, que papo é esse que tá, cara? O jogo só acaba quando termina, porra. Arra! Tô aqui, senhor, doutor. Dois pra quebrar a puta de todo mundo aqui. Quero ver esse menino. Mas tá, que eu vou poder no chupão. Cachorros passam mal, tá? Mas cadê a mulher que eu posso? Boa, calma aí. Não vai cair e sujar o chão aí de Uchiha. Tô brincando. Mandou bem, seu copiador safado. Vocês que falam de mim pelas costas, seus desgraçados. Não, hein? Acho que é fake news. Tu é muito manipulado, Cacaxi. Claramente mentira. Para de me olhar, senhor. Eu te paro. Para! Queridos ouvintes. Na primeira chance que eu tiver, eu vou matar aquele desgraçado. Gente, eu acabei perdendo minha baratinha. Ela gosta de entrar na calça dos outros. Se alguém sentir algo... A baratinha? Destino, né? Só se meu nome for Chica Mara, o destino da Silva. Ai, 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 gente. O crush passou. Acho que é o destino. Ah, rapaz, mas passou esse monte de raiburra ainda. Vixe, olha o cara de tabaco ali, ó. Passando mal. Cara de tabaco. Olha, meus alunos passados sem nenhum arranhão. Graças ao quê? Aos medicina best. Poxa só, eu não aprendi nada com esse cabrão. Nada. Na fica de nada. E só me decepciono mais com o Kiba. Que isso? Como ele fez isso? O moleque tá pirateando meu curso online. Baixou as aulas por torrent. Beleza, galera. Procedimento padrão. Leva o rapaz aí pra divisão de filha. Meu pau, galera. Meu pau. Tá doendo. Ai, meus filhos. Sasuke, vem com a gente pra gente tratar desses ferimentos aí. Tá bom. Não vai não, Sasuke. Eles vão te aplicar a injeção. Mas eu não tenho medo de injeção. Vai ser na bunda. Não vou não. Vai ser na bunda. Não vou não. Putsa, mano. Muito bom, meus amigos. Caraca, mano. O voicemaker faz um trampo do caraca, mano. Que bom, mano. Nossa, eu gostei. Eu gostei do início também. Eles contando, né? Cada um contando a sua experiência, assim, né? Com o Naruto e tal. Verdade. Quando eles assistiam, qual foi a primeira vez, né? Que já tiram. Mano, muito da hora. Realmente, né? Esse exame aí, mano, marcou... Marcou a infância de vários, meus amigos. Verdade. Quem estudava de manhã, quem estudava à tarde, sempre alguém dava um jeito, né? Todo mundo tava sabendo do que tava acontecendo, né? É, mano, topzera, meus amigos. Gostei, gente. Comentem pra gente o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se esse exame marcou você também. Hoje a Laura tá imparável. E a gente se vê no próximo vídeo.